Olá, bom dia. Sete capitais brasileiras vão receber novos investimentos em mobilidade urbana. Goiânia, Palmas, Natal, João Pessoa, Campo Grande, São Luís, Natal e Brasília. O anúncio vai ser feito hoje pelo governo federal. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco os novos investimentos serão anunciados. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. Os programas de mobilidade urbana do governo federal estão destinando recursos para metrôs, corredores de ônibus, veículos leves sobre trilhos, aeromóvel e outras formas de transportes. O objetivo é ampliar e acelerar as obras para tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e seguro. E o programa de aceleração do crescimento, o PAC investiu nos últimos três anos mais de 140 bilhões de reais em mobilidade urbana. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte já estão sendo beneficiadas. Um dos focos do programa é a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades. Os empreendimentos nessa área somam investimentos de 143 bilhões de reais em todo o país. Desse total, 50 bilhões de reais são do Pacto da Mobilidade, lançado em 2013 pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 260 empreendimentos de mobilidade urbana no PAC-2, obras estruturantes que facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades, como esse corredor exclusivo para ônibus, um BRT que vai beneficiar mais de 200 mil moradores do Distrito Federal por dia e já está com cerca de 80% do trabalho concluído. O sistema BRT é um sistema de transporte coletivo expresso, com um sistema fechado, você tem estações fechadas, onde as pessoas entram, pagam o seu ticket na entrada e que privilegia aqui o transporte coletivo. Vai facilitar bastante a vida da gente, né? A carência de ônibus que está batendo, isso aqui vai ajudar muito, né? Os BRTs das áreas centrais de Belo Horizonte, com mais de 92% de execução, e de Belém, com mais de 23%, são outros exemplos de melhorias no transporte público. O BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro, já foi 85% realizado. Mas os investimentos em outros meios de transporte também seguem a todo vapor, como o trem urbano ligando São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já foi concluído. O aeromóvel de Porto Alegre, que já transportou quase 200 mil passageiros. O metrô de Fortaleza também já está em operação. E com tantas obras importantes, o PAC estimula a economia, forma novas cadeias de produção e contribui para a geração de emprego em todo o país. Esse aqui de obra é o meu primeiro emprego. A desempregada, ele me informou que ele era o encarregado aqui, me informou e eu vim trabalhar aqui. Em fevereiro, Dilma Rousseff afirmou no programa de Rádio Café com a presidenta que a prioridade do governo é investir no transporte sobre trilhos. Além disso, recursos estão sendo destinados também para os corredores exclusivos de ônibus. Em parceria com estados e municípios, nós estamos investindo 143 bilhões de reais e estamos fazendo obras que vão melhorar o transporte coletivo nas nossas grandes e médias cidades e dar mais qualidade à vida das pessoas. Com esse dinheiro, nós estamos fazendo metrô, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs, que são os veículos leves sob trilho, além dos corredores de ônibus ou BRTs. São, no total, mais de 3.500 quilômetros em obras de transporte coletivo. O nosso objetivo é ampliar e acelerar as obras, que vão tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e muito mais seguro e com um preço bem acessível. Nós vamos diminuir o tempo que as pessoas perdem no trânsito e devolvemos a cada uma delas um tempo precioso de vida. É para isso que nós, do governo federal, estamos unindo esforços com os governadores e os prefeitos. Todos juntos podemos fazer muito mais pelas pessoas que vivem nas cidades do nosso país. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com o anúncio de investimentos em mobilidade urbana para sete capitais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E E aí E aí O que é isso?